Uma pesquisa que fiz no nosso mundo em geral Encontrei um quadro negro na face de cada qual Parece que o nosso mundo está chegando ao final Não sabemos afinal até quando há resistência Toda desgraça do mundo é falta de consciência O povo trocou a paz por miséria e violência Ninguém toma providência e mudece todo mundo Mata gente toda hora e assalta cada segundo E assim vai acabando as maravilhas do mundo Se João Paulo II foi abejado também Ele é santo e pastor e vive de fazer o bem Tá visto que nesse mundo ninguém respeita ninguém Do jeito que o mundo vem o povo está revoltado Morre criança de fome e chora o pai desempregado Tem alguém que está pagando o crime sem ser culpado O sujeito revoltado mata por ódio ou vingança A droga ou fuma, a bebida ou hoje quem usa é criança E assim vai se apagando o fogo da esperança O estrangeiro se avança na metralha e no fuzil Por falta de amor e paz todo dia morrem mil A fome e o desemprego tomam conta do Brasil Bomba, torpedo e fuzil destruíram o Vietnã Malvinas e Inglaterra, o Iraque e o Irã E outra guerra mundial pode chegar amanhã Pouca gente hoje é fã da vida espiritual Trocaram reza por dança, igreja por carnaval Buscando a mancha terrível da nuvem negra do mal O nosso mundo atual não é mais como foi antes As leis ninguém obedece e os políticos são gigantes A fome provoca roubo e a droga faz assaltantes Os filhos ignorantes desobedecendo as pais Matando as mães degoladas, crimes bárbaros nos jornais E o dengue aumentando o quadro das doenças infernais Há muitos anos atrás o padre Cícero dizia Quem não morrer há de ver guerra, fome e caristia Tudo quanto ele falou estamos vendo hoje em dia Nós já vemos rebeldia que ninguém suporta mais E as guerras que destroem os homens e arraiais Assim o mundo caminha para os momentos sinais Filho não respeita os pais, irmão briga com o irmão As famílias se revoltam de nação para nação Destruindo para sempre os laços da união A Aids é um dragão que traz ações inseguras Carregando das pessoas as energias futuras Destruindo a existência de milhões de criaturas Quando não houver torturas nem guerras no continente Nem estupros, nem assalto e nem morte de inocente Aí sim nós viveremos felizes eternamente Já faz muito tempo que você saiu, não me escreveu Será que aquelas juras de amor você esqueceu Mandei telegramas, cartas e bilhetes, retratos postais Respostas não vêm, por favor meu bem, não demores mais A primeira vez que lhe avistei, senti emoção Com sinceridade lhe entreguei logo o meu coração Mande-me urgente o seu endereço que eu irei aí Tenho muita pressa, nada me interessa Sem você aqui A noite eu me deito, o sono não vem Começo a pensar Solução do triste, sem você pertinho Pra me consolar O dia amanhece e eu continuo A espera meu bem Não tenho alegria Porque fim dá um dia E meu amor não vem Sem os seus carinhos e o seu amor Jamais viverei Ficar sem os beijos dos seus lindos lábios Não suportarei Você ausentou-se, nem mandou notícias Eu não sei porquê Não estou feliz Pois ninguém me diz Onde está você Sem os seus carinhos e o seu amor Jamais viverei Jamais viverei Ficar sem os beijos dos seus lindos lábios Não suportarei Não suportarei Você ausentou-se, nem mandou notícias Eu nem sei porquê Não estou feliz Pois ninguém me diz Onde está você Não estou feliz Pois ninguém me diz Onde está você Não estou feliz Pois ninguém me diz Onde está você Onde está você Uma coisa tão sublime Que os bons repetistas apresentam Porém, grande problema eles enfrentam Para ver se melhoram de regime Muita gente esquece o nosso time Acha que cantador não tem valia Sem saber que nós temos garantia E os que sabem não quer nos dar valor Eu vos peço, senhores, por favor Dei mais importância A poesia Vejo muitos que assistem cantoria Quando saem Começam criticando Não entendem Que a gente está cantando Com talento Oração e poesia Falam isso É coisa sem valia Nos deixando do lado negativo E colocam do lado positivo Qualquer um Outro tipo de artista E o vato e poeta repetista Não alcança Não alcança Um bom objetivo Qualquer outro artista é positivo Quando grava, progrida e faz sucesso Repentista, gravando é sem progresso Eu não posso entender qual o motivo Se ficar nesse ponto negativo Nos faltando apoio, sofreremos A um ponto mais alto chegaremos Se tiver um poder que nos defenda Precisamos que o povo nos entenda E dê mais o valor que merecemos Ó senhor presidente, nós queremos O apoio da sua excelência Vossa incomparável competência É sublime, por isso perdiremos Uma identidade Esperaremos Assinada Por sua majestade Para termos maior tranquilidade Que os nossos direitos sejam dados Para que nós sejamos respeitados E bem vistos Por toda autoridade Nossa classe é de inferioridade Aos olhos dos homens poderosos Eu quisera que os estudiosos Nos dessem mais credibilidade E os órgãos potentes Da cidade O apoio total Pra gente dessem Pois se eles nos vissem E quisessem Com certeza Nós ajudariam Repentistas Assim conseguiriam Serem vistos Do jeito que merecem Quando dois repetistas Aparecem No momento de uma apresentação Tentam dar uma boa explicação Para aqueles que o gênero não conhecem Tem alguns que ainda reconhecem Porém outros a gente nem assistem Mas os bons repetistas Não desistem Mesmo sem serem vistos Como artistas Que o cachê dos poetas E repentistas É menor dos menores Que existem Autoridades que agora nos assistem Por favor Vossas ideias não mudem Não se irritem Conosco nos ajudem Que senão os poetas Não resistem E desculpem os fatos Que insistem Nós pedimos Porque queremos paz Não queremos pedir Nada de mais Aos bons Governantes da nação Só queremos Que a nossa profissão Se inclua Nos meios sociais Nós queremos Ajuda dos senhores Somos nós Somos nós Repetistas Cantadores Nos pedimos Da gente Não esqueçam Para que os poetas Não padeçam Porque eles Não são merecedores Nós temos honra de prestar uma homenagem Há um amigo Que está sempre ao nosso lado Manoelito na fazenda Rancho Alegre Sua fazenda É um parque iluminado Em Entre Rios No estado da Bahia Eu me refiro ao parque Manoelito Onde tem uma festa todo ano Produzindo as melhores vaquejadas Manoelito, esportista em muito mano Expressão cultural para o Brasil E dando tudo de si para o Baian Manoelito trabalha para o bem Dos direitos do homem agricultor Muito simples, honesto e caridoso E da pobreza é um grande defensor E é por isso que sempre está feliz Porque tudo que faz é com amor Manoelito é um herói incansável Com dona Vera e os filhos em companhia São dez dias de festança e de cansaço Em recompensa gera amor e alegria Quem vai à festa sempre fica com saudade Mais um motivo para voltar outro dia Vários artistas se apresentam todo dia É um dos bandos principais da atração Repetista, sanfoneira, boiadores Manoelito a todos estende a mão No gesto meigo de caráter filantrópico Faz um convite para a próxima exposição Vários artistas se apresentam todo dia Faz um convite para a próxima exposição Faz um convite para a próxima exposição Faz um convite para a próxima exposição Vários patrocinadores queremos agradecer Verdadeiros defensores para a cultura não morrer São os que nos prestigiam para o nifos Dos que criam no verso que é preciso Na paz unidos convivem em defesa Dos que vivem no mundo do improviso Agradecer é preciso a José Carlos Leão Seu valor eu memorizo pela subeducação Formada em agronomia Formada em agronomia A esposa Augusta Maria é a deusa do seu plano 44 a fazenda batalha zela essa prenda No sertão Malagoão Outro cidadão humano Seu nome ninguém derruba Um forte pernambucano prefeito de Itacuruba É e altera cantarela e é bom que a gente zela E seu nome de cidadão Amigo do pessoal Fã incondicional Dessa nossa profissão Pra nossa satisfação o Soares está no disco No ramo de construção tem as casas em São Francisco Paraíba no de fé Residente em Canindé Seu esporte é poesia Político trabalhador Merece todo o valor Por sua categoria Defensor da poesia Zé do Foto eu sei quem é Seu ramo é fotografia Na cidade de Canindé Em Pariconha também Moacir Vieira Vem fazendo tudo que sonha Prefeito que dá prazer O seu desejo é fazer Uma nova Pariconha Outro prefeito que sonha Com grande realidade E sua força é Medonha Crescendo a sua cidade Esse prefeito é Tonhão Um monte alegre Tem razão De lhe dar todo o valor Sob superar a crítica Força jovem Na política do nosso interior Dois irmãos que eu dou valor Zé do Boteco e Valmir Michel futuro Doutor gosta de nos assistir Os olhos cheios de brilho De Zé do Boteco é filho Figura honesta e humana Valmir de Michel é tio Dois empresários de brilho Na cidade Itabaiana Na região Sergipana Em Canindé Afinal Aloysio gente humana Dono da agro-rural Mas o posto Quatro irmãos Já está em outras mãos É Dinaldo Do tempo dó Dois amigos de verdade É um servindo a cidade E o outro ao agricultor Um grande vereador É seu Erasmo Marinho Que trata seu eleitor Com muito amor e carinho Outro que a gente admira O senhor Zé de Donira Na luta não se intimida Vereadores de fé Um servindo em Canindé O outro em Aparecida Zé de Lies é da vida Essa arte que temos José Borges em seguida O Deia que conhecemos Em Itabaiana Moram esses homens Que adoram Os versos dos cantadores Vado de Olímpio Grande vereador Que expande a voz Em todos os setores Dois importantes senhores Zé Antônio e Zé Aminta Dois irmãos trabalhadores Duas pessoas distintas São naturais do pinhão Um do outro é irmão Esses cidadãos de bem São ribeiropolitanos Dois ilustres sergipanos Que nos apoiam também Agradecemos também E para aqueles que diziam Que João Bezerra e vem, vem E o disco não gravariam Mas o disco está gravado Nosso sincero obrigado Aos que acreditaram Jesus abençoe a eles Principalmente aqueles Que na gente confiaram San si todo Mas o disco está gravado Vem, vem Vem, vem 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 Irmão motorista, caminhoneiro, esse cancioneiro nesta canção Deseja a você uma boa viagem, você na rodagem com seu caminhão Pra Minas Gerais, Bahia, Pará, Eau e Ceará ou pra Maranhão Em qualquer estado que você esteja, Jesus lhe proteja, querido irmão Que Deus lhe abençoe na sua estrada, livre de virada e de alguém lhe roubar Não haja problemas no seu caminhão, nem no freio de mão, quando precisar Na caixa de marcha e nem no motor, o acelerador, quando acelerar Não lhe aconteça nada de errado, em qualquer estado que você chegar Você vai lembrando a esposa amada ou a namorada que estará ausente Ou sua mãezinha do seu coração, um querido irmão ou algum parente Tem tanta saudade que o corpo estremece, mas nunca esquece de olhar para a frente Sentindo saudade de alguém que ama, mas não se reclama, sofre paciente Meu sincero abraço aos caminhoneiros, homens justiceiros de valores mil Classe de talento e honestidade, de muita verdade pacata e gentil É um povo certo de alto conceito, de muito respeito, de um modo viril Que sempre trabalha buscando sucesso, crescendo o progresso do nosso Brasil Meu sincero abraço aos caminhoneiros, homens justiceiros de valores mil Classe de talento e honestidade, de muita verdade pacata e gentil Classe de talento e honestidade, de muita verdade pacata e gentil É um povo certo de alto conceito, de muito respeito, de um modo viril Que sempre trabalha buscando sucesso, crescendo o progresso do nosso Brasil Eu preciso mostrar o meu Brasil Eu preciso mostrar o meu Brasil Música Eu preciso mostrar o meu Brasil Mostrará o Brasil que Sergipe tem grandes cantadores Ninguém pode tirar os seus valores do seu quadro, poeta e varonil Quando chega de fora um imbecil pra cantar o que trouxe decorado Quebra a cara e sai desconfiado, decorar outro livro diferente E quando volta apanha novamente pra saber respeitar o nosso estado Eu já vi que você é atrasado, é mufino ser ética sem respeito Como é que recebe desse jeito um poeta que vem ao seu estado No Brasil sou bastante respeitado, tenho honra de ser paraimano Em Sergipe cheguei fazendo plano de ser bem respeitado e respeitada Cantador do seu jeito é o azar e a vergonha do solo, Sérgio Pano Amarelo, perverso, desumano, vagabundo, cretino, sem respeito Como é que um cachorro do seu jeito quer falar do estado, Sérgio Pano Tá morando aqui há mais de um ano, foi aqui que arranjou o que comer E agora não quer agradecer porque é um pilantra, dedo duro Sem moral, sem respeito e sem futuro e ainda quer botar banca sem poder Você é muito fraco pra vencer, um poeta de alto gabarito Cara feia, arrogância, tipo e grito, não me botam cantando pra correr Se acaso eu me aborrecer, me expulso aqui deste setor Você chora e me pede por favor, para que eu perdoe seus fracos planos Mas durante noventa e quatro anos lhe proíbo dizer que é cantador Malfazer, jasqueroso, sedutor, maloqueiro de ponta de favela Batedor de carteira em passarela, fumador de maconha, estrupador Combadinha de rua, arrombador, traficante de droga irregular Vou mandar a polícia lhe pegar e prender um ladrão de zordeiro Pra o sossego do povo brasileiro e a cadeia vai ser o seu lugar Faxineiro do banco do azar, porta-voz da mentira da maldade Zerador do correio da ruindade, limpador de privadas de bilhar Me respeite e procura o seu lugar, seu moleque cretino Zé Ninguém Todos os grandes defeitos você tem E agora quer se lipar comigo Tem mais uns quatro ou cinco que eu nem digo Se eu disser pra você não fica bem Tem mais outros defeitos que ele tem E ele disse que vive bem casado Mas eu penso que o besta é conformado e está sendo lesado por alguém Eu não boto defeito em seu ninguém Eu só boto se o cara merecer Aprendeu outro meio de viver Tá ganhando dinheiro em quantidade E aprendeu puxar carro na cidade E ainda diz que é honesto até morrer Nunca disse a ninguém, mas vou dizer Ele é chefe de gangue de ladrões Já tirou umas trinta e seis prisões Compra roubo e esconde pra vender Ele é tão imbecil que é pra vencer Vende até a vergonha por dinheiro E em tudo ele quer ser o primeiro Penetrando em lugar que não lhe cabe Ele é tão pequeno que não sabe respeitar o valor do companheiro Ordinário, sem classe, fuxiqueiro Mentiroso, nojento, desumano Mulambeira de tenda, de cigano Lixo podre de piso, de banheiro Me respeite, sujeito, desordeiro Que no verso eu sou seu professor E se não respeitar o meu valor O obrigo daqui sair correndo Se tentar ficar afim da morrendo Que eu não gosto de cabra traidor Você é um herói divulgador Dessa nossa cultura brasileira Esse nosso debate é brincadeira Desafio de poeta cantador Aqui não há vencido ou vencedor Que na arte vencidos não seremos Na batalha poética lutaremos Somos dois repentistas, dois irmãos Vamos juntos, unidos, dar as mãos Que unidos na luta venceremos Tem pessoa que jurando diz Que quem ama é pra ter realdade Jura em casa e até na matriz Roga a Deus que não tem falsidade Prometer não é realizar São palavras jogadas sem vidas Quem não ama não deve jurar Pra que tantas promessas perdidas Eu amei uma alguém que jurou Que me amava com muita firmeza Essa jura tão cedo quebrou Me causando uma grande tristeza Como a arma infiel da traição Me feriu sem sentir piedade Que a mulher que não tem coração Que a mulher que não tem coração Não promete amar de verdade Você sabe quem eu fui fiel Você sabe quem eu fui fiel Mas faltou sua compreensão Me traiu praticando um papel Que cortou a nossa relação Ninguém vai superar meu carinho Ninguém vai superar meu carinho Que ele tem nos momentos de amor Mas trocastes a rosa no espinho Pra querer quem não lhe dá valor Qualquer dia que você passar Nos lugares que nós estivemos Com certeza você vai lembrar Que felizes momentos vivemos Pelos bancos que a praça tem Se outro alguém envolve o corpo seu Você nota que falta um alguém E esse alguém que falta sou eu Fico triste por ver outros braços Entre os braços que eu abracei Meus abraços tiraram cansaços Nos abraços que eu antes te dei Houve tantas promessas de amor Da mulher que depois não me quis Vamos ver seja lá como for De nós dois quem será mais feliz 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 No dia do teu aniversário Parabéns, parabéns, parabéns No dia do teu aniversário Parabéns, parabéns, parabéns Hoje é o teu aniversário Os teus pais felizes te beijam Teus irmãos te dão parabéns Os amigos contentes festejam Conhecidos te levam presentes Longos anos para te desejam Tu estás feliz nesse dia E abraçam muitas criancinhas Que rodeiam na mesa onde estão Teus padrinhos e tuas madrinhas E o bolo enfeitado com velas E tu vais apagar as velinhas No dia do teu aniversário Parabéns, parabéns, parabéns Corta o bolo e tu tão contente Vendo toda a família reunida Entre todos que estão na festa Tu és a pessoa mais querida Todos dizem rogamos a Deus Que te dê muitos anos de vida Os parentes de perto te abraçam E em tua festa comparecem Os que moram distante e não vêm Mas te escrevem e te enaltecem Mandam cartas, bilhetes e cartões Comprovando que não te esquecem No dia do teu aniversário Parabéns, parabéns, parabéns O terreiro está enfeitado Muita gente na sala dançando Os bebendo cerveja e licor As crianças alegres brincando Teus avós que tanto te amam Com prazer te parabenizando É a data repleta de glória Um momento extraordinário Para o ano neste mesmo mês Os teus pais veem no calendário E farão outra festa de novo No dia do teu aniversário No dia do teu aniversário Parabéns, 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 parabéns No dia do teu aniversário Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Lá perto da minha rua existe um bangalô E é lá onde mora alguém que me namorou Depois me fez grossaria, mulher, se não me queria Pra que você me enganou? Fiquei feliz no momento que você me abraçou Meu sangue fugiu das veias, o meu coração pulou Eu quis falar, não podia, mulher, se não me queria Pra que você me enganou? Eu falei namoro a ela, ela contente aceitou Eu dei um beijinho nela e ela também me beijou Mas foi só naquele dia, mulher, se não me queria Pra que você me enganou? O seu olhar atraente foi quem mais me enfeitiçou E esse seu corpo lindo que a natureza formou Com pele alva e macia, mulher, se não me queria Pra que você me enganou? Ela fingiu me querer e depois se afastou Um dia eu fui lhe beijar e ela o rosto virou Beijar a força eu não ia, mulher, se não me queria Pra que você me enganou? Eu sou pobre, ela é rica, ela é branca e preta eu sou O pai dela é engenheiro e o meu nunca estudou Mas isso ela já sabia, mulher, se não me queria Pra que você me enganou? Eu não vou onde ela está e nem ela vem onde estou Nem ela diz, nem eu digo o que foi que se passou Se ela viesse eu dizia, mulher, se não me queria Pra que você me enganou? Eu não sei qual o motivo que ela me abandonou Se acaso foi fuxico que alguém a ela contou Paguei o que eu não devia, mulher, se não me queria Pra que você me enganou? Paguei o que eu não devia, mulher, se não me queria Pra que você me enganou?